Todo dia Tem muitos dentre nós Esse é alguém que brilha Mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você De mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Toda noite, a mesma noite A vida é tão estreita Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber Com quem você se meta Nada pode prosperar É domingo, é fevereiro, é sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, tudo escuro Até onde eu me devo Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós Tem muitos dentre nós Esse é alguém que brilha Mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui No fundo no fundo de você Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz de ti Eita, eita, eita Eita, eita, eita Todo dia ao mesmo dia A vida é tão tacanha Nada novo sobre o sol Tem que se esconder no escuro Que na luz se banha Por debaixo do lençol Nesta terra a dor é grande A ambição pequena Carnaval e futebol Quem não finge, quem não mente Quem mais goza e pena É que serve de valor Existe alguém em nós Tem muitos dentre nós Esse é alguém que brilha Mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui No fundo no fundo de você De mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Toda noite, a mesma noite A vida é tão estreita Nada de louvor no ar Todo mundo quer saber Com que você se deita Nada pode prosperar É domingo, é feminino É sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda Tudo escuro até onde eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós Tem muitos dentre nós Esse é alguém que brilha Mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você E grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol É a luz de ti Eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol É a luz de ti Eta, eta, eta Eta, 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 eta Eta, eta, eta Eta, eta, eta Eta, eta, eta É a lua, é o sol É a luz de ti Eta, eta, eta Toda noite A mesma noite A vida é tão estreita Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber Com quem você se deita Nada pode prosperar É tudo que é fevereiro É sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda Tudo escuro Até onde eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Existe alguém Que brilha mais do que Minutos de sóis E que a escuridão Conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você De mim Que grita para quem quiser me ver Quando canta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol É a luz de ti Eta, eta, eta Eta, eta, eta É a lua, é o sol É a luz de ti Eta, eta, eta Eta, eta Eita, é a lua, é o sol, é a noite de Eita, Eita, Eita. E a lua, é o sol, é a noite de Eita, Eita, Eita.